No Chile, um homem se jogou no mar para não pagar a conta de um restaurante na cidade de Iquique. Mano, como assim? Pois é, segundo informações do chefe de polícia, o cliente iniciou uma discussão sobre a sua conta em um restaurante. O gerente chamou a polícia e quando eles estavam chegando ao local, o homem fugiu, pulando no mar. Caraca! Uma equipe da marinha foi avisada e resgatou o homem que se apresentou sem roupa. Tô louco! Cara, ele tava peladão, acho que ele pulou e a roupa saiu e ficou sem roupa. Ele foi levado para uma delegacia. O fujão foi autuado por estelionato, por causa do não pagamento. O traje público ao pudor, que tava peladão. Danos, porque quebrou coisa no restaurante. Ameaças simples, porque diz que é, vou voltar, e ameaças à polícia. Porque quando a polícia foi buscar, ele também ficou bravo e tal, ele ia se entregar, enfim. O cara se ferrou, meu. De todo, sem palavras. Era mais fácil pagar a conta, né? É, mas tem uma explicação pra ele estar pelado no mar, né? Qual é? Tá devendo até as cuecas, né? Nossa, esse aí é verdade. Estação Band FM. Careta. Careta.